Música Queria convidar também nossa terceira palestrante, membro do Leipzig, a Taciana Santos de Souza. A Taciana, ela é economista e doutoranda em desenvolvimento econômico no Instituto de Economia da Unicamp, pesquisa sobre o tema Economia das Drogas, desde a graduação na PUC do Rio Grande do Sul. Defendeu sua dissertação de mestrado no Instituto de Economia da Unicamp, utilizando uma abordagem econômica heterodóxica e interdisciplinar para o estudo do mercado global de drogas ilícitas. Também é membro fundadora do Leipzig, Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. Agora eu vou passar a palavra para a Taciana Santos, que vai falar sobre a economia da cannabis. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu vou falar da economia da cannabis. E, para começar, eu queria falar já uma coisa meio óbvia, que a cannabis vai ser uma planta que vai englobar três espécies principais, a cannabis sativa, a cannabis índica e a cannabis ruderalis. Mas que hoje é possível encontrar mais de 700 variações de espécies de cannabis. E, embora a gente esteja falando de uma planta, de aspectos botânicos que vão interferir em questões sociais, de saúde, a gente não pode esquecer que a cannabis é uma mercadoria. E isso é comumente ignorado, principalmente nas políticas públicas sobre drogas. Vão ser justamente esses aspectos do mercado, e a partir do momento que a gente entende a lógica de funcionamento desse mercado ilegal, a gente consegue compreender por que fracassaram as políticas de proibição às drogas. Então, antes de falar, que eu vou concentrar minha fala principalmente no uso recreativo, é importante a gente falar que dos diferentes usos da cannabis, que vai ter uso religioso, medicinal, gastronômico, a cannabis tem um grande uso industrial também. Em 1941, por exemplo, o Henry Ford apresentou o primeiro veículo nascido da Terra, em que participava o cânhamo entre algumas substâncias que produziram esse veículo. A cannabis, por exemplo, ela é um grande substituto à indústria têxtil. Ela apresenta uma resistência oito vezes maior, por exemplo, que o algodão, e fibras maiores. As fibras do cânhamo, por exemplo, podem atingir até quatro metros e meio. Além disso, vão ter benefícios ecológicos, que vão pesar nessa questão da escolha do plantio do cânhamo. Como vocês podem ver nessa figura, podem ser utilizadas praticamente todas as partes da planta, elas podem ter um uso industrial, e pode ser cultivada em variados climas. O cânhamo pode ser utilizado na rotação de outras culturas. E, inclusive, alguns países que ainda têm a maconha ou o rachixe proibido para uso recreativo, elas têm algumas regulamentações para uso industrial. Então, por exemplo, pode-se plantar, mas as sementes têm que serem estéreis, e a concentração do THC não pode ultrapassar de 0,3%. Então, vão ter algumas regulamentações que vão viabilizar esse uso na indústria. E aí, para entender as questões do uso recreativo, os aspectos do mercado, a gente precisa ver como é que funciona a cadeia produtiva da cannabis para uso recreativo. Então, a cannabis, diferente de outras substâncias psicoativas, ela pode ser produzida, tanto num ambiente aberto, num outdoor, quanto num ambiente interno. E aí, a partir do cultivo do cânhamo, vai ser realizado o corte das plantas, a manicura, e aí é realizado o processo de secagem. A partir desse momento, há uma diferenciação, por exemplo, na produção de maconha e de rachixe. Aí, como vocês podem ver abaixo, por exemplo, a diferença é que no rachixe se obtém a resina da planta, e aí é realizada uma compressão e, a partir disso, é realizado um transporte e explantação. O rachixe vai ser mais cultivado em regiões mais específicas. Por isso que não é tão comum, por exemplo, o uso no Brasil. No caso da maconha, a partir dessa mesma secagem, todo esse processo de plantio, vai ser realizada a colheita dos ramos, e aí ele pode ainda passar por um processo de curagem, onde ficam curtindo as plantas, ou já se obtém a maconha. Então, o que é importante a gente já constatar e observar dessa análise da cadeia produtiva da maconha, da cannabis? Que ela é uma planta natural, diferente de, por exemplo, outras substâncias psicoativas, como a cocaína, a heroína, ela não vai precisar de precursores químicos, que vão ser substâncias que vão passar pelo processo de transformação para a droga final. Tem essa característica de poder cultivá-la em ambientes internos. É uma cadeia produtiva nada complexa. Então, até para ambientes internos, tendo pequenos bens de capital, que vão ajudar na iluminação, ou no próprio cultivo hidropônico, vai permitir com que a substância seja produzida, com que a droga seja produzida. E aí, a partir desse entendimento da cadeia produtiva, eu pergunto para vocês a questão dos países produtores, que isso também vai ser algo que vai interferir na lógica do mercado das diferentes substâncias psicoativas. Então, se a gente for parar para observar, no mercado de cocaína, para fazer uma comparação, 98% da produção, tanto das folhas de coca, quanto de pasta base de coca, quanto de cocaína, ela vai se concentrar em três países da região andina. Peru, Bolívia e Colômbia. Então, ele vai ser um mercado que vai ter uma oferta, no sentido de produção, de cultivo, altamente concentrado. No caso do ópio, dos opiáceos e da heroína, também vai ser observada uma concentração não tão intensa quanto no caso da maconha, mas vai abranger três regiões principais do globo. Menor quantidade, alguns países da América Latina e principalmente do sudeste e do sudoeste da Ásia. E aí eu pergunto para vocês, no caso da cannabis, quais são os principais países produtores ou cultivadores? O planeta todo. O Escritório de Drogas e Crimes das Nações Unidas, ele vai elaborar anualmente o relatório de drogas mundial e eles vão incorporando uma série de estimativas e de dados sobre o mercado e para tentar acompanhar o movimento, o que está acontecendo. E as estimativas mais escassas vão ser as de cannabis. Por quê? Justamente por essas características de ter o cultivo indoor, é muito difícil de conseguir estimativas de quantidade de oferta ou de produção. E também por ser uma produção generalizada, vai abranger o planeta todo, é muito difícil de interceptar esse mercado. Ele não vai percorrer longas distâncias, ele vai estar mais sujeito a questões locais, aos mercados locais. Então, ele vai ter, inclusive, mais autonomia de preços, ele não vai sofrer tanto processos globalizados. Com relação à demanda, a gente está falando da questão da oferta, a maconha vai ser a substância psicoativa mais utilizada, dentro das substâncias psicoativas ilícitas. Então, os últimos dados, que são do relatório de 2014, vão mostrar que se estima que tenham 177 milhões de usuários que tenham feito uso no último ano, o que seria o equivalente a 13,8% da população entre 15 e 64 anos de idade. Nesse sentido, se a gente for comparar, por exemplo, por diferentes regiões da demanda, a gente vai observar que a maior prevalência do uso vai se dar na Oceania, e aí vai ser seguido atualmente da América, que recentemente, nos últimos anos, passou, superou o uso da África, e seguido da Europa e da Ásia. Com relação a estimativas do quanto se gera, nós não temos dados recentes, a última informação foi de 2003, da ONU também, mas a gente vai observar que a maconha vai ser a substância psicoativa que mais vai gerar valor no mercado global de substâncias ilícitas. Quando a gente for comparar, por exemplo, a proporção do quanto gerou de valor nesse mesmo período, em 2003, com a proporção do número de consumidores, a gente vai ver que a geração de valor não vai ser tão grande em proporção quanto o número de consumidores. Provavelmente, pelas questões de preço, que não vão sofrer influência de um mercado mais oligopolizado, por ser um mercado mais generalizado, então vão ter essas diferenças também. Isso levou os aspectos, tanto desse número grande da demanda, quanto à produção generalizada, isso levou com que o Escritório de Drogas e Crimes das Nações Unidas afirmasse, em 2012, que a cannabis é um verdadeiro fenômeno dentro do universo das substâncias ilícitas. E aí, com relação ao cultivo e a produção do mercado de cannabis, eles vão explicar que é muito difícil de tentar entender e mensurar esse fenômeno, por quê? Em primeiro lugar, vai ter o cultivo generalizado, e em segundo, porque a planta pode ser obtida pelo cultivo pessoal, pelo cultivo de grande escala, ou pelo cultivo indoor. E aí, a partir do momento que a gente já tem como pressuposto o próprio fracasso da política de guerra às drogas, e esse próprio fenômeno, como foi relatado pela ONU, a gente precisa se perguntar por que não é possível acabar com o narcotráfico? E aí, algumas questões surgem. Será que é culpa da demanda? Será que é culpa da oferta? Então, é muito comum a gente observar discursos no sentido que tentam culpar o consumidor de maconha, tentando dizer que é ele que vai alimentar o narcotráfico, e que o narcotráfico só existe porque existe demanda. É uma ingenuidade pensar que o consumidor de qualquer mercadoria, não só de drogas, ele é soberano. A lógica do mercado não é essa. O mercado existe, sim, porque vai ter uma demanda, mas a oferta, ela prevalece, o narcotráfico prevalece, não é para atender as demandas de um consumidor, e sim porque é uma atividade altamente lucrativa. Narcotraficantes existem porque dá lucro, porque dá dinheiro. Essa é a lógica do mercado. Eles estão inseridos no sistema capitalista. E a lógica é clara. A acumulação de capital é muito simples. Então, as próprias políticas de repressão, elas vão, não vão ter sentido mais nenhum. se você prender um narcotraficante ou uma organização criminosa, vai surgir outra no lugar, é do sistema, não resolve. E da mesma forma, tentar reprimir o consumidor também acaba sendo inútil nesse sentido. E aí, o que a gente poderia usar para explicar por que com tantos investimentos, com tantos recursos aplicados na repressão do narcotráfico, por que ainda assim não consegue se acabar com o mercado de drogas? E a principal característica no aspecto econômico que a gente pode apontar é a inovação. A inovação, ela vai ser a estratégia dominante nesse processo de acumulação de capital de drogas. E ela não vai simbolizar simplesmente um acúmulo ou um aumento de geração de lucros. E sim vai ser a condição de existência. Então, as principais características do mercado vão ser a capacidade de se adaptar, de inovar, de modificar, de criar novas substâncias, de criar novas rotas de narcotráfico, de tentar burlar o sistema. E nesse sentido, a gente consegue acompanhar até por notícias de jornais mesmo, como que o mercado vai ser dinâmico, como que ele vai se inovar o tempo todo, como que se cria uma lei, uma regra, uma forma de tentar detê-lo e não se consegue. Vai ser justamente esse processo de inovação. E aí eu aproveito para citar o Schumpeter, que vai utilizar dentro da economia, vai explicar justamente como que se dá esse processo de inovação. ele vai falar que dentro da lógica do sistema capitalista, a inovação vai ser a chave e a inovação vai estar inserida num processo de destruição criadora. Então, todo o tempo vão se destruir e criar mercados, mercadorias. E aí eu aproveito para citar o fim desse trecho em que ele fala que o impulso fundamental que inicia e mantém o movimento da máquina capitalista decorre dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria. E isso é observado do início ao fim do estudo da economia das drogas. A inovação vai ser a condição de existência desse mercado ilegal. Isso vai ser muito forte, por exemplo, no mercado canábico com a quantidade de substâncias de plantas que vão surgindo das variações de espécies. E aí eu quero mostrar para vocês uma foto, por exemplo, que foi tirada da internet de um site que vende sementes e que vão ter diferentes tipos de plantas. Enfim. E tudo isso tem gerado e aí aproveitando que o Fiore comentou do aspecto da cultura canábica. Dentro das questões econômicas, dos aspectos econômicos, essa cultura canábica está gerando um outro tipo de mercado. Então, ele não vai ser o mercado inicial que a gente poderia comentar sobre a canábis ser aquele mercado de grande escala, com grandes produções que vai viabilizar maiores lucros e produzir grandes quantidades para serem comercializadas. E aí, a partir dessa inovação, vem surgindo um mercado de nicho ou de diferenciação. E aí, surge também a figura do canabier na cultura canábica, que vai ser, eu até gosto de brincar, que é uma canábis gourmet, porque vai ser o especialista nos aromas e nos sabores da canábis. assim como tem os sommeliers que vão ser especialistas em cervejas e vinhos, surge a figura do canabier. Bom, tendo em vista, então, essas questões de como a proibição não conseguiu acabar com o mercado, a gente pode colocar uma questão. Legalizar a solução quais seriam os riscos de uma legalização? E aí, é importante a gente trazer essa discussão de como que se vai dar essa legalização. Eu, particularmente, concordo muito com o que o Henrique Carneiro colocou, que tirar, por exemplo, o mercado das mãos de traficantes e colocar nas mãos do capital financeiro é extremamente perigoso. Há um risco muito grande nisso. E, sim, há interesses nisso, mas, se nós estamos discutindo legalização de drogas, não no sentido pura e simplesmente de liberdades individuais, mas que estamos tentando promover um bem-estar social mesmo, não faz sentido essa lógica ser entregue às mãos do capital financeiro. que segue a lógica de acumulação de capital. Então, dentro das possibilidades do mundo real, seria o mais adequado possível que isso acontecesse nos moldes do Estado e que fosse regulamentado pelo Estado. Porque é difícil de confiar nas mãos invisíveis do mercado. E aí, eu queria apresentar uma foto para a discussão que é muito utilizada, por exemplo, para argumentos de proibicionistas que são contra a legalização da maconha, algumas substâncias que estão sendo produzidas com a cannabis, que são balinhas, pirulitos, com cannabis e que são produtos que são altamente atrativos para crianças. e isso é muito perigoso, não é a lógica que nós queremos seguir. Então, é muito importante que esse debate também ocorra. Em que modelo que a gente quer? A gente quer entregar para uma grande corporação que só vai estar preocupada com a acumulação de capital mesmo ou a gente quer uma legalização mais regulamentada? Bem como outras formas. No Colorado, por exemplo, há propaganda de cannabis em capas de jornais, enfim, há uma série de ocorrências a serem debatidas do tipo de mercado que a gente quer. Finalizando, eu gostaria de colocar a questão do uso medicinal. A maconha como medicamento, então, assim, a Anvisa autorizou a importação de canabidiol em janeiro de 2015 para algumas pessoas que teriam autorização e teriam que fazer a importação da substância. Eu queria mostrar, no caso, brevemente, uma divisão da cadeia produtiva da indústria farmacêutica. Essas duas primeiras etapas de pesquisa e desenvolvimento de produção de farmoquímicos, elas vão compor o que nós chamamos de indústria de farmoquímicos, que vai ser que vai produzir os principais princípios ativos mesmo dos medicamentos. A terceira e a quarta etapa vão compor a indústria de medicamentos. No Brasil, hoje, praticamente, não existe a indústria de farmoquímicos. A primeira e a segunda etapa. Ela é muito pequena. No Brasil, a grande concentração está na terceira e na quarta etapa, porque nós já importamos de países como a Europa ou os Estados Unidos os princípios farmoquímicos. Só que essa primeira e segunda etapa vão ser as que mais vão agregar valor à economia, porque vai promover o maior gasto com investimentos e vai gerar mais valor mesmo, vai acumular mais valor para o PIB do país. e aí eu coloco essa questão para a gente pensar se é isso que a gente quer continuar importando, o quanto de tempo a gente está perdendo, porque o mercado de cannabis e tanto o ilícito mesmo, o que diferencia ele de outras atividades criminosas é que, por exemplo, num assalto há só uma simples transferência de renda e o mercado de drogas ilegais ele vai gerar empregos e vai gerar dinheiro para a economia e até quando a gente vai ficar atrás disso, porque pensar na legalização não se deve pensar, legalizou e agora todos os nossos problemas estão resolvidos, isso está inserido em um contexto com uma série de mudanças que precisam acontecer no país, de desenvolvimento econômico, social e eu vejo a importação de cannabidiol e dá um desespero de ver porque a gente ainda não está produzindo aqui, quanto tempo a gente ainda vai perder para trazer essa indústria para cá que vai gerar emprego, vai gerar renda e desenvolvimento bem-estar social para todo o país. Bom, era isso que eu queria colocar, que tem algumas referências. Muito obrigada. Obrigada.